A gente tem informação, então, de que o candidato está chegando para votar, não é isso, Ayrton? Vejo já bastante movimentação por aí, previsão de chegada ou já chegou? Oi, Lívia, boa tarde mais uma vez para o dia, mais uma vez para você, para quem acompanha a programação do SBT News. Por meio do SBT News, o candidato Tarcísio de Freitas está tentando chegar até o colégio onde ele vota aqui, um colégio particular no Jardim Apolo, em São José dos Campos. Numa caminhada, ele saiu do apartamento onde ele estava hospedado, mas a todo momento ele é parado por apoiadores, que vêm dar o apoio, dizem que vão votar nele, enfim, ele está tentando chegar até o colégio eleitoral aqui em São José dos Campos. O pessoal se aproxima, cumprimenta, pede para tirar foto, dá alguns conselhos, pergunta sobre as propostas, enfim. Tem todo tipo de apoiador por aqui, o pessoal que vota no Tarcísio está chegando aqui também junto com ele. Nesse momento, olha lá, ele recebendo abraço dos apoiadores. O candidato Tarcísio de Freitas se aproximando então do colégio particular, onde ele vota aqui em São José dos Campos. A previsão era que ele chegasse aqui por volta das nove e meia da manhã, pelo menos esse foi o horário divulgado pela equipe da assessoria de imprensa, mas esse horário não se confirmou, agora já passam das onze, onze e quinze aproximadamente, Tarcísio chegando só agora, bem próximo do colégio eleitoral, aqui no Jardim Apolo, em São José dos Campos, para que ele consiga votar aqui no colégio. Ele para para atender todos os apoiadores, conversa com todo mundo, abraça todo mundo. Tarcísio, ouve ali as palavras de carinho dos apoiadores, o pessoal que vota no candidato. Isso acaba impedindo que ele se aproxime mais rapidamente do colégio para votar. Tarcísio que teve aí mais de 42% de votos válidos no primeiro turno das eleições, concorre ao cargo de governo do Estado de São Paulo pelo Partido Republicanos, chegando bem próximo do local de votação, aqui em São José dos Campos. O Délio Xavier, nosso repórter cinematográfico, está fazendo as imagens para quem acompanha a transmissão aí por meio do SBT News. Vamos aguardar então a chegada do candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ao colégio particular onde ele vota, aqui no Jardim Apolo, em São José dos Campos. Enquanto ele se aproxima, Lívia, acho que é importante a gente reforçar um pouquinho da biografia do candidato, para quem está acompanhando a transmissão pelo SBT News, talvez não tenha conhecimento sobre o histórico político do candidato, histórico profissional. O Tarcísio Gomes de Freitas, esse é o nome completo dele, tem 47 anos, nasceu no Rio de Janeiro, é formado em Ciências Militares pela Academia Militar Agulhas Negras e em 96 passou a atuar como oficial do Exército na Arma da Engenharia. Ele ficou no posto até 2002, concluiu a graduação então em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. A partir de então ele tornou-se engenheiro do Exército. Em novembro de 2005 até junho de 2006, ele também serviu na Missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti como chefe de sessão técnica da Companhia de Engenharia. Ele deixou a carreira militar com a patente de capitão em outubro de 2008, entrou então para o Funcionalismo Público Federal no cargo de analista de finanças e também controle da Controladoria Geral da União, a CGU. Exerceu também a função de assessor e diretor de auditoria da área de transportes até março de 2011 e depois atuou aí como coordenador geral da área por mais de cinco meses. Em agosto de 2011, todo o mesmo ano, ele foi nomeado diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Também subordinado é a diretoria geral e depois recebeu essa nomeação. Em 2012, ele teve um certificado de extensão e já em 2014 também obteve a comprovação desse certificado por meio de aprovações, ou seja, de um corpo docente. Teve essa certificação. Ele ficou no posto até janeiro de 2015. Em julho de 2016, até dezembro de 2018, foi secretário de coordenação do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI, que também já era ligado à Presidência da República. Em 2018, foi nomeado pelo então presidente eleito no primeiro mandato, Jair Messias Bolsonaro, para o cargo de ministro da Infraestrutura, que era o antigo nome dado a pasta de... O novo nome, né? Passou a chamar a antiga pasta de Transportes, Portos e Aviação Civil. Esse é um breve resumo, Olivia, da trajetória política e também profissional do candidato Tarcísio de Freitas, de 47 anos, que nasceu no Rio de Janeiro e concorre ao cargo de governador aqui do estado de São Paulo. A aproximação dele aqui do Colégio Eleitoral está bastante difícil, está bastante lenta. Muitos apoiadores tentando se aproximar, abraçando, pedindo para tirar fotos, algumas selfies, conversam com o candidato. Então, isso acabou impedindo que ele chegasse de maneira mais ágil, de maneira mais rápida até o local de votação aqui. Ele está tentando, vendo, está caminhando bem lentamente aqui, atendendo a todos os apoiadores que estavam aguardando aqui desde as primeiras horas da manhã. Também vieram para votar aqui no colégio, que, aliás, a votação por aqui foi bastante tranquila, viu? É um colégio particular, como eu já disse anteriormente, ficar no Jardim Apolo, aqui em São José dos Campos. A equipe chegou aqui por volta das seis e meia da manhã. Já tinha uma fila, inclusive, aqui, pessoas que fizeram questão de chegar muito cedo aqui ao local para poder votar. À oito horas da manhã, os portões foram abertos. Tive uma pequena fila aqui de uns 10, 15 minutos, mas como a votação é mais ágil, o número de candidatos para a escolha, dessa vez, esse segundo turno é menor, apenas o candidato à presidência da República e também ao governo do Estado. Então, a votação tem sido bastante tranquila, pelo menos até agora, nessa área aqui de São José dos Campos, onde fica esse colégio particular, onde o candidato Tarcísio de Freitas vota. Conversei a poucos instantes também com alguns fiscais do TRL, Tribunal Regional Eleitoral. Eles me garantiram que a votação tem sido bastante rápida por aqui, viu? Os eleitores têm levado, em média, dois minutos, no máximo, três minutos para escolher os seus candidatos. Tarcísio de Freitas, então, chegando bem próximo do colégio aqui, Lívia. A gente continua acompanhando. Assim que tiver qualquer novidade, o candidato se preparar para a votação, a gente volta a acionar vocês por aí. Por enquanto, bom trabalho é isso, Lívia. Tá ótimo aí, Ayrton Cio. Tarcísio, então, candidato a governo pelo São Paulo, falar. É claro que a gente abre a janela para você. Muito obrigada por todas as informações. Procuramos sempre apresentar o que nós pensamos para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Um plano que é focado muito no social, no cuidado com as pessoas, também na forte geração de emprego. E é onde a gente foi, a gente recebeu o carinho das pessoas, a adesão ao nosso projeto. Por isso, a gente está hoje tomado para a esperança e com a sensação de ter feito o melhor nessa caminhada. A recepção dos eleitores aqui é um termômetro para você? Ah, sem dúvida. Muito bom esse feedback, é muito bom esse carinho. A gente fica extremamente satisfeito. Onde a gente tem passado tem sido assim, a gente tem sido muito bem acolhido. Isso traz para nós o senso de urgência, o senso de responsabilidade. A gente vê que as pessoas estão depositando esperança. Está ótimo, então. Ouvimos Raquel Lira, candidata ao governo de Pernambuco e também Tarcísio de Freitas, candidata ao governo aqui em São Paulo.